A educação no Brasil é um fracasso, todo mundo sabe disso. Só que ela é uma responsabilidade do povo, da massa e não do Estado. Só que quando eu faço um vídeo como esse, as pessoas já saem do vídeo em menos de um minuto porque o brasileiro é um povo imediatista, é um povo presunçoso, é um povo que já tem todas as respostas na ponta da língua. Ah, educação? O problema da educação é a falta de investimento. O problema da educação é que tem poucas escolas, poucas universidades. O problema da educação é que a classe dos professores é desvalorizada, não recebe um salário condizente. O problema da educação é que os alunos, as crianças, os jovens, adolescentes não respeitam seus professores. Essa é a ideia consumida pelo povo brasileiro hoje, né? Só que todo esse discurso vem do politicamente correto. Vem de políticos que fazem com que todas as pessoas abracem esses discursos e essas pessoas mal se dão conta de que são discursos que se voltam contra elas próprias. Porque até hoje, depois de tantos anos, tantos anos conferindo a responsabilidade da educação para o Estado, depois de tanto fracasso, tanta miséria, tanta catástrofe, o povo brasileiro continua repetindo esse discurso repleto de chavões, mas repleto, vamos dizer, de dialetos que fazem parte do discurso dos políticos. Todo político repete esse discurso que eu falei aqui para vocês. Ah, que vamos fazer mais escolas, vamos fazer com que os professores sejam mais valorizados, vamos investir mais na educação. Todo esse discurso é justamente aplicado pelos políticos. Mas por quê? Porque se eles fizerem com que a população abraça esse discurso, eles automaticamente vão conseguir mais poder para eles próprios. Se você passa a obrigação para o Estado, obviamente o Estado vai ficar feliz. É essa a ideia que muitos brasileiros não percebem, não conseguem ter. O Estado, ele quer isso mesmo, ele quer capacidade de governança. Se ele não conseguir governar, ele perde seu poder. O Estado, ele quer sim uma educação centralizada, uma educação na qual ele mesmo vai definir o que é que vai ser aplicado ou não. E é por isso que nós temos uma educação que censura todo mundo. Ou não é verdade? Você entra numa escola qualquer e você não pode criticar a figura de um Fidel Castro, de um Che Guevara, você não pode criticar a figura do Nelson Mandela, do Gandhi, você não pode falar dessas pessoas. Você não pode nem sequer falar do governo Lula. Você não pode. Porque eles falam que tudo isso são fake news, são mentiras, são falácias de internet, são falácias de pessoas que são obscurantistas, obscurantistas, ou que são conspiracionistas, ou que são desinformadas. Essa é a ideia que a gente tem nas escolas. É um espaço de censura total. Por quê? Porque está na mão do governo. E também temos uma classe professoral, a classe dos professores, que eu posso dizer que maior parte, digo que mais de 90% da classe dos professores aqui no Brasil está aí locupletada, está de acordo com os sindicatos, e sindicatos que cumprem ordem de partidos, partidos políticos que estão envolvidos aí com os maiores bandidos, com os maiores assassinos, sequestradores, estupradores da América Latina. Ou seja, é uma classe de gente que é conivente com banditismo. Essa é a realidade da classe professoral do Brasil. Ela não é uma classe que realmente tem amor pela educação, mas sim uma classe que está aliada ao poder do narcotráfico, ao poder do assassinato, ao poder do sequestro. Essa é a realidade daqueles que defendem o PT. E no Brasil, a maior parte da classe professoral é assim. Estou mentindo? Basta perguntar aos próprios alunos. Ali, até os seus 15 anos de idade, muitos deles vão falar que sim, seus professores são petistas, e eles próprios vão defender. Por quê? Porque os alunos olham para o professor como uma figura de autoridade. Uma figura que estudou mais, que se dedicou mais, que realmente se preparou, de fato se preparou. Mas, por conta dessa figura de autoridade, os alunos vão lá e abraçam. Os alunos vão lá e ficam vislumbrados. E é por isso que nós temos aí, saindo das universidades, verdadeiros militantes. Primeiro que a educação serve para criar esse espírito coletivo. Ela ensina que você precisa ter respeito pelo coleguinha, fazer atividades em grupo, etc., etc. E é a coisa que é dominada, por exemplo, nas universidades. Nas universidades, você é obrigado a fazer parte de um coletivo. Já de início, você precisa passar por uma seita de aceitação. Você passa ali por uma situação totalmente vexatória, do qual você é obrigado a passar. E caso você não aceite, você é descartado, você é cuspido por todo mundo, durante toda a sua vida letiva, toda a sua vida acadêmica. Essa é a ideia de educação no Brasil. Porque colocando um coletivo de pessoas que aceitam as verdades de todo o resto, você cria uma massa amorfa de gente imbecil, incapaz de compreender qualquer, toda e qualquer questão. No Brasil, por exemplo, quantos intelectuais dominam a língua? Eu posso dizer que zero. Zero por cento. Aqui no Brasil, ninguém domina a língua mais. Por quê? Porque a língua já foi transformada. A língua portuguesa, de dois, três séculos, já não é usada mais. Eles mudaram a língua. E se você muda a língua, você destrói a pátria. Porque a língua é um símbolo nacional. E eles mudam a língua todo dia. Estou mentindo? Eles mudam a língua todo santo dia. E graças a essa educação paulo-freiriana, a educação em que o Paulo Freire é o símbolo, é o patrônomo, nós chegamos a esse resultado aí. É um resultado catastrófico, onde coloca os nossos alunos nos últimos lugares nos testes internacionais de educação, o PISA. Os nossos alunos secundários estão ali. Onde nós fazemos com que saiam ali 40% de analfabetos funcionais por ano das universidades. O que são analfabetos funcionais? São pessoas que não conseguem compreender o que está escrito. Elas leem e tentam imaginar o que o autor, no fundo, quis dizer com aquilo. É até um trabalho de psicanálise. Toda essa educação é fruto mesmo do método socioconstrutivista, que é o método que obriga todas as pessoas do país a abraçarem. No que se consiste esse método? É muito simples. Eles colocam uma pessoa frente a um objeto a ser estudado. A pessoa vai ter que elaborar todas as suas suposições de acordo com o que ela vê, mas sem receber, sem ter por trás, um arcabouço linguístico básico, fundamental para compreender qualquer questão que seja. Se você não domina a língua, como é que você vai conseguir compreender qualquer coisa? Até mesmo um problema matemático fica difícil. Acontece que no Brasil essas coisas acontecem. Já na segunda, terceira série de um aluninho, eles já fazem com que ele tente compreender coisas de ordem global, coisas genéricas, como aquecimento global, poluição, destruição da natureza, a ação do homem, etc, etc. Mas são coisas que são, vamos dizer, são rápidas demais. São coisas que acontecem precocemente. Porque nessa fase aí, primeira, quinta série, o aluno precisa dominar a língua antes de passar para qualquer etapa. No Brasil, não. O aluninho não é obrigado a aprender gramática, não é obrigado a aprender noções básicas de matemática. Não. Porque isso pode causar um certo constrangimento para ele, em relação aos outros alunos. O aluno que não sabe diferenciar X com SC, Ah não, isso daí pode ser, pode ser, pode causar constrangimento neste aluninho. Não sabe a diferença entre dois S e C cedilha? Ele não sabe a colocação dessas letras de uma palavra? Ah, isso daí pode constrangê-lo em frente aos outros alunos? Isso não pode, isso não é bom. Essa é a educação que nós temos. Uma educação que aprova automaticamente os alunos. Ou seja, crime. Você não pode fazer isso. Permitir que uma pessoa suba de graduação sem estar capacitada para tal. Isso acontece no Brasil com milhões de pessoas por ano. O crime da educação é que, se você já cria uma educação que tenta apenas profissionalizar pessoas, qual que é o resultado disso? Um resultado de pessoas que estão sendo passadas de graduação, subindo para um posto mais alto, sem estarem capacitadas para tal, qual que é o resultado disso? Essas pessoas, uma hora, vão ser lançadas ao mercado de trabalho e vão lidar com vidas humanas diretamente. Essa é a realidade brasileira. E é por isso que nós temos todo o sistema em frangalhos. Um sistema judiciário em frangalhos. Uma classe estudantil em frangalhos. Uma classe médica em frangalhos. Tudo está arrasado no Brasil, graças à educação. É por isso que nós temos especialistas que dizem que precisa desarmar a população. E é por isso que nós temos um atlas de violência, que falam que morre 60 mil pessoas por ano no Brasil, há pelo menos uma década, porque simplesmente acham que uma educação, uma população desarmada é o ideal. O ideal é você colocar mais policiamento nas ruas, ter mais segurança, né? Segurança pública, mas quem é que tem que garantir? O Estado. Então é isso, disso que eu estou falando. As pessoas no Brasil, elas foram consumidas com essa ideia de que o Estado tem que fazer, o Estado tem que gerir, é o Estado que tem que cumprir. E nós ficamos sempre aí nos países, dentro dos países mais arrasados, dos países mais fracassados de toda a humanidade. Essa é a realidade brasileira. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo para amigos, familiares, nos grupos, Facebook, WhatsApp. Ative o sino das notificações. Comente aí o que vocês pensam. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.